Oi gente não sei se você já passado por isso né não sei se você já passado por isso você gostar de uma pessoa tem um sentimento por alguém tem um carinho respeito né e essa pessoa dizer algo para ti né e te desanimar né por uma pergunta que você vai fazer né e receber uma resposta simples né que a pessoa poderia ter dito né não sei se você já passou por isso né alguma vez na sua vida né aí na frente dos outros tipo assim falar algo que você se sente assim tão humilhado e desanimado com vergonha que a vontade é de sumir daquele canto e sair aparecer no outro canto não sei se você já passaram por isso será que você já passaram por isso hein alguma vez no seu passado é com aquela pessoa que você gostava e acabou sendo humilhado na frente dos outros você já passou por isso hein será que você já passou por isso alguma vez na sua vida